Estamos aqui ao vivo de Venan Soares para Lagoa FM, Lagoa TV, o dia do chimarrão e do churrasco. Lagoa Vermelha sendo representada pelo CTG Alexandre Pato, com colaboradores que se dedicaram em estar aqui mostrando a nossa arte de fazer churrasco e o chimarrão de Venan Soares sendo integrado a essa baita festa. Bom, nós somos da escola do chimarrão, que foi criada com o intuito de fazer o resgate da cultura da erva mate, explorar o aspecto social do chimarrão, que é essa magia da integração, as propriedades medicinais da erva mate, porque a planta da erva mate é a planta mais completa que existe no planeta em termos nutricionais e medicinais, e o chimarrão em si, onde criamos até 36 modelos de chimarrão para uma valorização para o chimarrão, porque o chimarrão tem 500 anos e nós muitas vezes não damos o seu devido valor. Então nós da escola do chimarrão valorizamos o chimarrão, criando esses modelos, com destaque para o chimarrão, feito em 11 segundos. Isso é importantíssimo, não só para cultuar a nossa tradição, a nossa cultura, mas sim também nos nossos meios turísticos. Isso é muito bom, porque afinal de contas movimenta a moda financeira de ambos os municípios. Nós somos as soberanas da 16ª Fena Chile, a Festa Nacional do Chimarrão, a sua rainha veridiana, minhas princesas Lavínia e Alexandre, e é um prazer recebê-los aqui. Estamos aqui unindo as duas maiores paixões dos garruxos, o chimarrão e o churrasco, e parabéns pela iniciativa de vocês, muito gostoso. Ficamos aqui com a certeza de dever cumprido, representando o Lagoa Vermelha, junto de Venã e Soares, no dia do chimarrão e do churrasco. Acesse o nosso site www.fema.org.br